Fogo no caminhão agora Fogo no caminhão agora Dia 30 de junho Fogo no caminhão Sai perto, sai perto, bebê Vem pra cá, vem pra cá Vai sair o pneu lá Caralho, tá quente pra caralho Tá bem pra cá, tio Vem pra cá, mano Vem pra cá, tio Será que é isso pra caralho aqui, mano? Você é louco, cachoeiro Sai de perto, bebê Sai de perto, tio Vem pra cá Olha o pneu, olha o pneu Vai parar lá, mano Olha o pneu ali pra parar, ó Vai ali o pneu Vem pra cá, bebê Vem pra cá, bebê Vem pra cá, bebê Vai explodir tudo aí, viado Vai queimar tudo, ó Vem, bebê, vem, bebê Nossa, que bagulho louco, tio Agora, rapaziada Agora, aqui, ó Ei, pior E aí, pior Ei, pior Vem pra cá, tio Você tá brincando, mano Você é louco? Você é louco, chão Você é louco, mano pegou a sua mão, pô? pegou a sua mão? o bagulho caiu tudo no lugar na cara, velho nossa, malandro vai, vai, vai nossa, o negócio tá sério, rapaziada explodiu tudo aqui, ó ó o posto vai passar com o posto aqui, ó nossa, malandro ó, tem gente gritando lá, moleque ah, rapaz não dá pra ver nada, tio ó, tem gente lá perto do caminhão lá, mano vem pra cá, aí, vem pra cá, aí, vem pra cá, tchau caralho, malandro você é louco, tio